Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Blint Immortal Souls E hoje aqui na conta do Guiltaro aí, pra quem ainda não sacou, já sei que a maioria de vocês já sabem Aqui estamos na conta do Sávio galera, o Cacher dos Cachers aí, o Cacher Supremo do Bis Dizem aí que nem uma Sesc caixa mais do que esse cara aí chamado Sávio aí Um grande abraço pra você meu irmão, saudades, tamo junto aí, a galera já conhece o Sávio, pelo menos a maioria da comunidade, creio eu E galera, tamo aqui hoje pra fazer um tour por essa conta do Sávio que acabou de bater aí os 20 Falkens, milhões de Power A gente vai dar uma observada aqui, a gente vê que ele tá com 20 milhões e 11 mil, ou seja, tá recente aqui Esse poder que o Sávio ele alcançou, cara, o que é incrível né, 20 milhões galerinha, tamo falando aí de 20 milhões Se eu não me engano uma Sesc que atualmente é o maior poderio né, é o player aí que tem mais poder de conta atualmente no jogo Ele tem por volta de 23 a 24 milhões de poder, da última vez que eu vi né, se ele bateu 25 de algum jeito aí, deixa nos comentários Mas eu não vi, enfim, cara, top demais, 20 milhões de poder, é uma marca muito boa A gente vai tá dando as curiadas aqui na conta do Sávio, cara, olha aí, algumas coisas bem interessantes aí na mochila Eu esperava até mais na mochila né cara, mas o Sávio ele falou galera, que ele tem 3 meses aí já sem colocar um cashzinho na conta né Ou seja, incorporou aí a modalidade free, é galera, quem diria né, Sáviozão free da massa aí agora jogando E a gente vai tá vendo aqui algumas coisas da conta, galera, salão da alma, não vou clicar tá É meio que chovendo molhado, ele tá full 20, e aqui 140k de pedras, quando liberar e ele finalmente se leve de novo Realmente ele deve ficar full, aqui eu só vou observar o dos deuses, a gente observa aqui o do vasto tá full A Daneliel eu acredito que seja full também, e o do Kiorra também tá full, cara, que parada absurda Faltando só o do Grindel aqui pra ficar extremamente fusaço né, o famoso fusaço Eu acho que só falta uma energia cara, não, faltam duas energias pra desbloquear aqui ó Mas ainda assim é pouca coisa, a gente vê que ele já tá próximo de fechar esse ciclo E aí vai ficar faltando só o último giro aqui, no artefato do Grindel pra ficar full artefato né Cara, conta full salão, eu digo a vocês que hoje em dia, tanto pra vocês aí que estão começando o jogo recentemente A galera que é veterana já sabe disso, mas vocês que estão começando o jogo recentemente Full salão não é nada demais cara, muita gente consegue ficar full salão, farmando até pedra pra quando liberar novos níveis Mas full artefato é muito difícil, e o Sávio caminha pra isso daí Cara, eu acho incrível né galera, vocês vendem a conta do Sávio aqui, 20 milhões de power, absurdo E não tá full dourado né, eu acho que vai ser difícil encontrar Se eles não aumentarem pra um vermelho, pra um red É, possa ser realmente que a gente veja alguém full dourado, mas é muito difícil né Tem alguns aqui laços que não completaram ou completaram todos os laços? Não, falta aqui ó, da Ioruiti, dos Barragans, da Nanau, do Kid Biaquia Então aqui já são 4, é, 4 combo de laços ali que não dá pra completar Porque não tem os personagens ainda, então aqui serão um total de 7 personagens Para, é, quem sabe tá desbloqueando aqui essa parte, mas enfim, vamos lá Continuar dando aqui uma vistoria na conta do Sávio, cara O que eu quero ver agora é os personagens né, os seus personagens Vamos dar uma olhadinha nas o Assouso também Cara, eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês tá Falando maneiras de como aumentar o power Maneiras mais interessantes que vocês vão ter um resultado maior de power na sua conta no decorrer Então, aguardem aí que a gente vai tá soltando Família, olha essa Annihukia, que absurdo né 6 estrelinhas, se eu não tiver louco, boa 6 estrelas e foquem 295k de power, é muita coisa A gente que vai tá vendo esse time, alguns dos times na arena O cara deve tá cheio de personagem full Beleza, aqui é o Assouso dela E tem um Gizu com 280k, 5 estrelas Bem demais também A Yoruichi e o Chocolatinho aí, 6 estrelas Meu Deus, quanta agressividade nessa Yoruichi, cara 300 fucking K de power Armazinha roxa já, com licença tá Com licença pra matar essa Yoruichi aqui, eu diria Top demais, cara Vamos ver aqui os Assouso Tudo foi, a gente vai tá dando olhadinha nas Assouso da conta Só um instante que eu mostro pra vocês Ginko, 278k, 5 estrelas 284k que é nele é Memozinha da massa Espantando tubarões Meu Deus, é a Oscar espantadora de tubarões aqui 300 fucking 16k de poder Que é isso, cara Sai da frente Uma Haribel funfada Olha essa Sodei também, galerinha aí, ó 283k Matsumoto 6 estrelas também nessa faixa E Yoruichi, meu Deus do céu Cara, é muito personagem Olha o Stark 6 estrelas Anibiaquia Neliel, ai meu Deus Neliel full dourada, galera Que coisa linda, olha aí, ó Neliel full douradinha Essa aqui é a nata da nata, né Tem um tensa aí, nois 6 estrelas Chatíssima Dangazão, 5 estrelas Aí tem nosso queridíssimo Koga Galera, quem quer ver aí Experimentos do Koga Deixa aí nos comentários, tá Vou estar aproveitando pra pegar Essa conta aqui do Sávio Pra estar fazendo vários e vários testes Pra vocês Seja com... Eu tô falando do Koga Porque é o personagem mais recente, né Os outros a maioria a gente já conhece Mas eu acredito que tem muita gente curioso Pra ver uma Yoruichi em campo, né Olha aí, a Katem também tá bem Green Joe Galera, é muito personagem bom É muito personagem aqui Full arma Vamos dar uma decidinha rápida aqui, ó Olha o Kako dele 6 estrelas Alisa 7 Kako 6 estrelas Incrível mesmo Cara, aqui ó Olha a Soifon dele, né Tá 5 estrelas Com certeza deve estar com arma Imaginei Porém, ele não o pôr ainda, né Deve estar upando ela Gastando energia nela Sávio, deixa nos comentários O que você tá upando Galera, pela conversa que eu tive com o Sávio Ele ainda não tá full É, laços Ou pelo menos não do jeito que ele quer Ele tá investindo bastante em laços no momento E aí eu vou tá dando a decidinha Só pra vocês verem Os personagens aí Realmente A maioria deles upados Full personagens Full dourado Top demais Aqui a conta, galera Parabéns aí pro Sávio É... Conta tá linda, mano Até aqui a conta tá linda Sim, vamos ver as oaçouros, né Será que ele tá com todas as oaçouros É... Douradas, cara Essas oaçouros de evento Aí vai me espantar Vamos em síntese Todas não, né Tá faltando a da Nini Essa aqui vai ser complicada Porque... É... Apesar que não precisa ela voltar Não é? Ele, como já tem ela Desbloqueada É só ele trocar fragmentos lá Que ele consegue essa oaçour Então falta essa Falta do Onibiaquia E falta do Kira Mas ainda assim São muitas oaçouros Full Olha aí, velho Vamos começar com as oaçouros Tudo Um, dois... Acho que aí, ó Cara, até minha conta Com uma do Sávio Tem coisa que dá pra fazer Por exemplo, aqui, ó Ele pode refundir aqui Pra tentar deixar com alguma coisa Que já vai dar um bust Muito legal pra conta Qualquer coisa que vim aqui Ele deve estar juntando Recurso pra fazer isso E nessa aqui também Do Hash Qualquer um que ele botar aqui Especialidade Já vai dar um bônus legal Pra conta também O Hash dá o quê? Defesa e vida pra geral E o X de resistência, né? Então aí já é uma parte Que vai dar um up muito bom E aqui nas oaçouros passivas A gente vai ver Muito oaçour full, cara Muito oaçour bem upado Algumas oaçouros aí de evento Como vocês podem ver Maluco Uma variedade absurda Eu já vou pedindo Pra vocês deixarem nos comentários Quais os testes vocês querem Que vocês querem, né? Vocês querem, foda Que vocês querem que eu traga aqui pro canal Muito oaçour de evento full, cara Isso aqui é uma mina de ouro, né? E aí é só vocês estarem pedindo Que a gente vai tá trazendo Açour do Koga quase full Da Soifon Da Nini Tá roxa, cara Então Tá perto aqui, ó 80 fragmentos Eu deixo adorado Top demais É só você botar nos comentários Que eu vou tá fazendo o teste, né? Vou tá trazendo coisas aqui Na conta do Sávio Muito legal mesmo Muito personagem bom Cara, insano Insano demais Obviamente aqui primeiro no ranking, né? Acho que seria difícil Não ser dessa maneira A gente que vai tá fazendo testes Aqui na conta do Sávio Cara, vou tá trazendo o vídeo aí Provavelmente mais tarde Após esse Um vídeo mostrando Algumas lutas, né? O time principal Que ele tá utilizando na arena E tal Acho que vai ser bem legal Mas se você gostou Realmente desse vídeo Não esquece de deixar o like Pra fortalecer o canal Vamos mostrar aí Essa sobrevivência do Bis Cara, essa força Que o jogo ainda tem Eu acredito em vocês Botaram uma meta Nunca botei meta, hein? Vou botar meta aqui De 60 likes, galera Essa sentinha aí Tá bom demais Só pra gente manter Aquele padrão europeu aí Que vocês já conhecem, beleza? Tudo mais é isso Quem não é inscrito Se inscreva também Pelo amor de Deus Cara, escreve aí Pra continuar recebendo o vídeo Obrigado é que assistiu até aqui Até o próximo momento Um grande abraço pra todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau